Fala, rapaziada, beleza? Está no ar aquele que é o projeto mais ousado da história deste canal. Sim, a eleição do maior brasileiro de todos os tempos. Começa agora, agora você fica sabendo do resultado, né? O público votou e elegeu aí os 100 maiores brasileiros de todos os tempos. O SBT fez aquela eleição há 10 anos atrás, a gente achou que não estava meio nada a ver. Resolvemos fazer aqui com o nosso público. Então, vocês terão esses nomes agora, não é isso, Matheus? Exatamente, Ciro. Eu não tenho mais nada a acrescentar fora um VEM COM NÓS, Né? É, meus amigos, conforme prometido, está no ar aí a eleição dos maiores brasileiros de todos os tempos. Vamos dividir esses vídeos aqui em partes. Essa aqui é a primeira parte de todas. Vocês vão ficar sabendo do centésimo ao oitagésimo primeiro aqui, né? Nesse vídeo e depois, assim por diante, até a gente chegar nos 20 primeiros colocados, beleza? Exato. Bom, galera, é o seguinte. Ao todo teremos seis vídeos, né? Teremos um vídeo que será esse aqui, que é o centésimo ao oitagésimo primeiro. Depois teremos do oitagésimo até o sexagésimo primeiro e assim por diante. Até a gente chegar nos 20 primeiros, que aí teremos um vídeo do vigésimo até o décimo primeiro e um vídeo do décimo até o primeiro colocado. Então serão ao todo seis vídeos com essa lista de maiores brasileiros de todos os tempos, tá certo? Então, para quem tem dificuldade com números assim como eu, hoje é do 100 até o 81. Então, assim, relembrando, nós criamos aqui a lista dos maiores brasileiros. Vocês votaram. Então, assim, não adianta chorar. Esse resultado, quem fez foram vocês. E a gente só está aqui transmitindo aí o resultado que a voz do povo é a voz de Deus. Então, Ciro, vamos começar aqui a nossa lista dos 100 maiores brasileiros. Mas antes, deixar aquele recado essencial, né? Se você não quer perder de forma alguma essa lista dos 100 maiores brasileiros, inscreva-se no nosso canal. Tem um botãozinho ali embaixo, clica no inscreva-se. Assim você não perde nenhuma novidade. E para você não perder nenhuma novidade mesmo, ative as notificações. Porque aí sim, você vai saber antes de todo mundo, do 100 até o maior brasileiro de todos os tempos. Então, o recado está dado. Ciro, quem é o centésimo maior brasileiro de todos os tempos? Vamos começar em grande estilo aqui, né? Centésimo lugar temos ela. Temos Bianca Andrade, a Boca Rosa. Cara, Bianca Andrade, a Boca Rosa, foi eleita aí pelo nosso público como uma das 100 maiores personalidades do Brasil, da história do Brasil. Merecidamente, diga-se de passagem, acho que até deveria estar em uma posição mais alta. Mas tudo bem, só de ter entrado aqui nos 100 maiores já é um grande mérito, né? Boca Rosa, que é um ícone do BBB, responsável por vários momentos icônicos ali no programa. Dançou com milho na boca. Aquela frase, o que é isso, um filme? Gente, o que é isso, um filme? Oh, é sua realidade, cara. O único crime dela foi querer entreter o Brasil, não é mesmo? Eu diria, ouso dizer, que ela é a grande responsável, assim, pela retomada dos reality shows ali em 2020. Afinal de contas, foi ela que começou a primeira briga daquela edição do BBB 20, icônica, clássica, né? Quando ela ficou ali debatendo com a Rafa Kalimann sobre a presença ali numa festa e tal, você passou, não cumprimentou e tal. Cara, que personalidade, né? Eu gosto muito, sou um grande fã. E ainda por cima, pós-Big Brother, ainda pariu um pequeno Ciro Gomes, né? Assim, um grande feito também aí. E ainda por cima, né? Junto com o Fred Desimpedidos, né? Bianca Boca Rosa é, sem dúvida alguma, uma das maiores brasileiras de todos os tempos, Ciro. Exatamente. Mas ainda temos mais 99 nomes aqui na nossa lista, né, Matheus? Verdade. Em 99º lugar, temos ele. Temos Raul Seixas. Raul Seixas, né? Um dos maiores roqueiros da história do Brasil. Cara, não tem como você ver alguém com uma camiseta do Raul Seixas e não pensar, esse cara é um maluco beleza, né? É um ícone eterno aí, é um ícone da maluquice. Grandes clássicos do rock, né? Pô, Cowboy Fora da Lei, o Rock das Aranhas, Viva a Sociedade Alternativa, né? Virou até cover do Bruce Springsteen quando ele esteve no Brasil aí. Enfim, é um grande roqueiro, um clássico merecido. E Raul Seixas é o primeiro nome que coincide aqui também com a lista do SBT. Temos ao todo aí 19 nomes que se repetem na lista do Brasil Que Deu Certo e que também estão na lista do SBT. E o Raul Seixas aqui é o primeiro deles, né? Ele foi o 46º na lista do SBT e aqui na nossa ele está na 99ª posição. Regis Tadeu sorri, né, Ciro? Eu não sou muito fã do Raul Seixas, não. Mas se o povo gosta, por mim está tudo bem, né? O importante é que o pessoal gosta aí. Ciro, na posição 98, porque eu não sei falar direito, vou falar posição 98 aqui. Nonagésimo oitavo. Nonagésimo oitavo. Ó, nós temos o Silvio Santos do Hermes e Renato, né? Vem pra cá arrombado, né? Cara, eu acho que o Silvio Santos do Hermes e Renato é maior que o próprio Silvio Santos. Muito obrigado pela audiência e, pra finalizar, um recado pra você, vacilão. Tô te sacando, hein? Inclusive, em determinado momento da eleição, o Silvio Santos do Hermes e Renato estava acima do Silvio Santos, né? Enquanto estava rolando a votação. Eu falei, cara, eu quero muito que o Silvio Santos do Hermes e Renato termine na frente do próprio Silvio Santos. Mas não rolou, não rolou, não rolou. Mas assim, cara, o grande mérito aí do Adarico, né, que fez essa interpretação icônica do Silvio Santos, que foi mais Silvio Santos que o próprio Silvio Santos, influenciou até o Celso Portioli futuramente, né? Depois, lá, o que é uma piroga? Aqueles momentos clássicos, né? O Bart, né? Quer dizer, então que você é o Bart, né? Então, Bart, uma pra mim. Você é conhecido como Bart? Bart. Então, Bart, uma pra mim. Muito boa, viado. Um cabelo bonito, né? Um cabelo esboaçante. Um dente que parece um mentex. Infelizmente, não estamos na época de caju. Mas aproveitando a rima, vai tomar no seu cu. Vai pra lá, seu arrombado. Vai pra lá. Cara, esse Silvio Santos do Hermes e Renato. Ó, merecia estar mais alto também, eu acho, isso aqui, hein? Merecia, Ciro. Merecia. Ó, quem merecia estar mais alto na lista, com toda certeza, é o nosso próximo nome, né? Na 97ª posição, nós temos Fuleco, né? Fuleco, o maior mascote da história das Copas do Mundo, né? Tá aqui na posição 97. Caralho, pistola. Fuleco é o caralho. Ei, Fuleco, vai tomar no cu. Cara, um personagem que nos alegrou muito no ano de 2014, né? Numa Copa que acabou trágica. Nós temos aí, ó, Fuleco, né? Como esquecer o vídeo do Fuleco sarrando, né? Ali no meio da Copa, né? Cara, lembrando que o Fuleco ia se chamar Amijubi, né? E aí depois trocaram o nome pra Fuleco. Cara, Fuleco, apenas Fuleco. Sou grande fã de Fuleco, cara. Era demais, a gente queria tudo do Fuleco, né? Boné do Fuleco, bonequinho do Fuleco. Eu tenho até hoje o Boné. Pô, eu tenho até hoje o Boné. Eu só não sei onde tá o Boné, inclusive, cara. Eu tenho que achar esse Boné do Fuleco. Vou usar na Copa de 2022. Pô, mas o Fuleco merecido. Merecido tá aqui entre os 100 maiores brasileiros de todos os tempos. Mas quem o público achou que era ainda maior que o Fuleco é o nosso 96º lugar, que é ninguém mais, ninguém menos que o seu Sidney. O seu Sidney que é simplesmente o cara, o homem, a única pessoa que ganhou um milhão de reais no Show do Milhão, até hoje. Você já tinha lido sobre isso? Já. Ganhou um milhão de reais! Vai! Cara, eu acho que é uma injustiça, inclusive, ele não ter entrado na lista do SBT, né? Que o SBT fez em 2012. O próprio canal, no qual ele se consagrou campeão ali do Show do Milhão, não colocou ele na lista, mas a gente reparou esse erro aqui. Cara, a gente já fez um vídeo sobre ele aqui no canal, a gente fez um vídeo sobre esse episódio do Show do Milhão, que ele ganha um milhão, de maneira épica, diga-se de passagem, respondendo a data de nascimento e a data em que foi registrado o Lula, presidente na época. É um momento muito foda da história do Brasil, é só isso. Realmente, é que o seu Sidney, que não é o seu Sidney da Ultrafarma, merece figurar na nossa lista. Olha aqui, Ciro, na 95ª posição, nós temos um nome que eu vou ser sincero com você que eu não imaginaria que estaria na nossa lista, né? É um nome sério, né? É um nome respeitado, um dos maiores comunistas da história do Brasil, né? Estou falando de Oscar Niemeyer, né? O homem que projetou Brasília, né? E tem aquele meme muito bom, né? É aqui que a gente vai colocar os maconheiros, né? Aí ele apontando, assim, para um projeto dele. Bom demais. Mas eu diria mais, Matheus. E Oscar Niemeyer também aqui é o segundo nome que se repete, né? Que está na lista do SBT e também está na nossa. Na lista do SBT, ele tinha ficado entre os 12 maiores ali na votação. Caiu bastante. Ele acabou perdendo nas quartas de final para o Getúlio Vargas ali, né? Acabou sendo eliminado ali, que tinha um mata-mata naquela eleição. Mas ele ficou entre os 12, né? Para você ver a importância aí do Oscar Niemeyer, né? O grande arquiteto modernista. Fez diversas coisas lá em Brasília, né? O Palácio do Alvorada, o Congresso Nacional. Em São Paulo tem a mão lá do Memorial da América Latina, né? O Copan. Enfim, é um ícone que influenciou a arquitetura no mundo. Não só no Brasil. Exatamente. E merecidamente faz parte aqui da lista do Brasil que deu certo, como os 100 maiores brasileiros de todos os tempos. Mantendo aqui, Ciro, os nomes sérios, né? O pessoal às vezes vota sério na nossa lista, né? Na 94ª posição, nós temos Caetano Veloso, né? Completou 80 anos aí, faz pouco tempo. Fez live, está aí, lançou disco recentemente também. Caetano Veloso figurando na nossa lista. É isso, né? Uma das vozes brasileiras mais famosas aí, mundialmente. Conhecido no mundo inteiro. Gravou Tropicália, né? Viva a boassa, sassã, viva a palhaçã, sassã. Gravou o disco Transa no Exílio. Gravou, cantou com o David Byrne no VMB, né? MTV, bota essa porra pra funcionar. Pessoal da MTV, vergonha na cara. Agora vamos começar de novo. E bota essa porra pra funcionar direito, pra gente cantar certo com essa porra. Mas o maior feito de Caetano Veloso foi ter regravado a canção sozinho, né? Do Peninha, do Banquinho e Violão lá. Esse é o maior momento de Caetano Veloso até hoje, né? Inclusive, ele estava muito bem vestido, como a gente está aqui nesse vídeo. Naquela fase ali dele. Música que tocou demais ali. Eu sou um grande fã, sozinho, do Caetano Veloso. E ainda por cima, nomeou a cidade de Manhattan, nos Estados Unidos, com o melhor nome possível, né? Manhatã, né? Estou vindo para Manhatã. Deveria ser assim, inclusive, o nome oficialmente. Olha, Matheus, mas para o nosso público, você sabe quem é maior que Caetano Veloso? Não sei, Ciro, quem é? Nosso nonagésimo terceiro lugar, que é Jorge Bem, ou Jorge Benjor, assim como Caetano Veloso, uma das vozes brasileiras mais famosas no mundo, né? Tipo, simplesmente levou para o mundo o país tropical, Taj Mahal, né? Inclusive, é plagiada. O Sturge copiou. Plagiada pelo... Então, assim, é o Jorge Bem, cara. É isso, né? Jorge Bem, só pelo simples fato dele ser o único morador fixo do Copacabana Palace, já faz com que Jorge Bem seja um grande brasileiro, né? Afinal de contas, quem é que pode falar isso, né? Apenas Jorge Bemjor, né? Eu sou um grande fã de Jorge Bem. Quem me segue nas redes sociais sabe que eu sempre comento, sempre posto prints aí. Fiquei muito feliz com a presença de Jorge Bemjor aqui na nossa lista, Ciro. Bom demais, eu sou um grande fã. Apesar dele ter feito a Tábua de Esmeralda, né? Grandes discos aí, África Brasil. Eu sou um grande fã ali da fase anos 90, né? Que ele fez Gostosa. Ela é gostosa. O que está pegando é que ela mora muito longe. Cara, bom demais, velho. Bom demais. Olha só, Matheus, mas maior que o Jorge Bem, será que esse cara é maior que o Jorge Bem? Vamos ver. Em 92º lugar, nós temos o velho do quero café. Eu quero café! Café! É! Eu gosto muito do nosso público. Nosso público realmente... Eu estou aqui com a lista aberta, não vou mostrar para vocês. Essa sequência do 92 até o 90 é foda. É só o nosso público para fazer isso mesmo. Para quem não lembra, o velho do quero café, né? Isso era uma reportagem, né? Era sobre uma fila de atendimento na cidade de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, que viralizou em 2013. E aí estava falando, né? Pô, está demorando. Aí o atendimento... Aí simplesmente o velho aparece ali gritando algo nada a ver com o bagulho, assim... Quero café! Quero café! Quero café! Quero café! É! Isso aqui é uma porcaria que não... Merda nenhuma! Desculpe! Depois de falar várias palavras, ele fala, desculpa, né? Realmente, quando a pessoa está de manhã numa fila, está demorando ali, um cafezinho às vezes pode resolver a situação, né, senhor? Espero que o senhor, o velho do quero café, esteja bem e que esteja tomando seu café, né? Aí atualmente, né? Quase 10 anos depois, né? Para você ver como alguns memes são eternos, né? São atemporais, né? Você vê, pô, quase 10 anos depois a galera lembrou e votou nisso aqui, né? Então é sinal de que botou na frente do Jorge Bem, tá ligado? Porra! Olha só! Olha aqui, Ciro, em 91ª outra grande cantora, né? A gente falou de Jorge Bem, de Caetano Veloso, né? Ainda no cenário musical, na 91ª. A posição ficou ela, né? Karol Conká, a mamacita. Tombei, né? Já que é para tombar, tombei. Tombei. Matheus, sinceramente, eu não sei se é tanto pela carreira musical da Karol Conká, que é legal, né? Com certeza não. É muito legal, né? Mas eu acho que se fosse antes de 2021, ela dificilmente estaria nessa lista. Eu acho que é mais pelos fatos, pelos feitos, né? Que ela fez ali no BBB, né? Trouxe muito entretenimento para o Brasil. Quando ninguém, ao menos, tentou, né? Foi muito julgada, foi massacrada pelo Brasil nas redes sociais, mas deu a volta por cima. O tempo. O tempo é o senhor da razão, né, Ciro? Exato, né? E hoje é uma nova mulher, né? Uma nova mulher. Olha aqui, Ciro, na 90ª posição, nós temos aqui um nome forte, né? Um nome que ajudou a mudar os rumos do Brasil, né? Eu estou falando do integrante do falso PCC do Gugu, né? Assim, o homem que concedeu a entrevista a Augusto Liberato, né? No SBT, aí, né? Para quem não se lembra, uma reportagem que ultrapassou todos os limites, né, Ciro? Que mudou os rumos do nosso país. Cara, o Gugu sempre foi um visionário, né? E aí, eu acho que, nesse momento, ele quis desafiar os limites entre a realidade e a ficção. Quis dar um tempero a mais ali, né? Para a realidade. E acabou, como você falou, extrapolando aí todos os limites. Também é uma característica essa do Gugu. Mas o fato é que isso aí foi meio que o responsável pelo início de uma certa queda ali de popularidade do Gugu também. Queimou muito o filme dele, essa reportagem, né? Era uma reportagem que os caras ameaçavam ali, o Datena, né? Não, eu quero ler a lista de ameaçados aqui, ó. O falso integrante na reportagem ameaçava Hélio Bicudo, que era o vice-prefeito de São Paulo, né? É Datena, Marcelo Rezende e Oscar Roberto de Godói, né? Vai ser só bala mesmo na cabeça. Aqui não tá de brincadeira não, sério. E na verdade, é só isso aí que eu tenho que falar. É Datena. O falso integrante do PCC não gostava do ex-árbitro, né? Godói aí, né? Ele se revoltava muito com o Godói. Realmente, aí, o Gugu tentou nos entreter e, por meio disso, criou, fez um crime, né? Basicamente, que acabou fazendo que Gugu caísse um pouco aí de posição aí no, vamos dizer assim, no ranking do povo, né, Ciro? Já viveu fases melhores. Já viveu. Mas o integrante aí do falso PCC, sem dúvida nenhuma, tá na história. Mas quem o nosso público achou que deveria estar um pouco na frente aí do falso integrante do PCC, é o nosso 89º lugar, que é Marcos Mion. Marcos Mion. Quer dizer, de Marcos Mion, um dos apresentadores mais queridos da TV brasileira, a galera gosta muito dele. Eu, particularmente, gosto muito da fase da MTV. É uma fase que marcou muito a minha vida, né? Piores clipes ali. Acho que o que ele fazia no Piores Clipes foi uma coisa que mudou muito a TV. Tanto que ele faz a mesma coisa até hoje, né? Aquele negócio de analisar o clipe, parar, volta, né? Meio que começou o YouTube também, né? Isso daí também influenciou muito canais aí depois. Então, assim, acho que aquela coisa anárquica que tinha no Piores Clipes foi muito revolucionária, assim. E acho que o Mion tem um grande mérito nisso. E é um grande apresentador até hoje, né? Sírio, acho que eu não tenho mais nada a acrescentar. Mas aí, realmente, Marcos Mion é um grande brasileiro e merece segurar a nossa lista. Eu gostei aqui da nossa posição 88, né? O 88º lugar, que é uma fase específica, né? De uma pessoa determinada aqui. De uma determinada pessoa que é o André Marques fumante, né? O André Marques DJ, né? Pra quem não se lembra, né? É muito específico, né? O André Marques, pra quem não se lembra, né? Apresentador do No Limite, fez malhação, participou do The Voice, enfim. Mas teve uma época que o André Marques era DJ, atacava de DJ. E nos proporcionou aquele que é um dos maiores vídeos da história do país, né? Que é o DJ André Marques, né? Em Florianópolis ali, mandando ver, né? Deixa os garotos brincar! 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 Obviamente, infelizmente, na verdade, ele não tava tocando aquilo, né? É uma montagem, mas assim, cara... Pô, não tava, eu jurava que ele tava tocando aquela, aquela... Aquela, né? Aquela do DJ André Marques. Mas no meu coração, aquele vídeo é real. Né? Qualquer... Eu virei astronauta... Toca o sample de guitarra... André Marques Fumante, que nos proporcionou um dos maiores momentos da história do Brasil, sem dúvida alguma, Ciro. Outro meme atemporal aí, né? Já faz uns anos que isso aí era um grande meme. E você vê que foi muito lembrado aí pelo público aí do canal e tal, né? Ainda é, claro. E na nossa 87ª posição, Matheus, temos Milton Nascimento. Mas uma voz aí também muito famosa, né? Internacionalmente também. Cara, há quem diga que é a voz mais bonita do Brasil. Muito bonita mesmo. Só aquele disco lá do Clube da Esquina dele, com o Lobo Borges, já garantiria um lugar pro Milton Nascimento aqui nessa lista, né? Tudo que você podia ser e tal. Enfim, cara, é... Também, é um ícone da nossa música aí. Não, e fora que ele nos proporcionou um grande vídeo, que eu uso muito no meu Twitter, assim, que é o vídeo dele cantando a música PELO AMOR DE DEUS, né? Quando alguém vai lá e tuita alguma bobagem, né? Você só posta o vídeo do PELO AMOR DE DEUS, né? Só isso. Assim, obrigado, Milton Nascimento, por isso. PELO AMOR DE DEUS! PELO AMOR DE DEUS! E 86º lugar, Matheus, temos também um grande nome da música brasileira aí. Temos Alceu Valença. Alceu Valença. Tu vens, tu vens... Essa música aí virou a nova evidências, né? Infelizmente. De tanto que a galera canta e tal, já encheu o saco um pouco, né? Mas Alceu Valença não se resume a isso aí, né? Alceu Valença... Claro, longe disso. Morena tropicana, eu quero o teu sabor... Bom demais, né? Cara, Alceu Valença aí, pioneiro aí, misturar ritmos americanos, né? Guitarra, rock, com música brasileira, com maracatu ali, com coco e tal. Enfim, é um ícone atemporal aí também e eterno, né? Verdade, Ciro. Fiquei muito feliz com a presença dele aqui na lista. Com certeza merece figurar na lista do Brasil que deu certo. Ele não estava na lista do SBT, por exemplo, né? Mas na nossa, na nossa ele está, né? Um nome que com certeza não estava na lista do SBT, mas está aqui na nossa lista. Na posição 85 aqui, nós temos simplesmente o Sonoplasta, né? O Sonoplasta do Chico Barney, né? Do Chico Barney Urgente, o CBU, né? Cara, eu fiquei muito feliz, né? Porque o Sonoplasta é um cara muito simpático, né, Ciro? Sim, é isso, né? Não tem nem muito o que dizer. Simplesmente uma das figuras mais carismáticas aí da internet, que ganhou uma grande visibilidade nessas lives do Chico Barney, colocando a sonoplastia ali do rapaz, né? Do Brasil, ziu, ziu. É um ícone, né? Virou um ícone da internet e, pô, você vê como ele é querido pelo público, né? Foi muito bem votado aí também. Se ele não fosse querido, não estaria na nossa lista, né? Olha, Ciro, outro nome importante aqui, né? Na 84ª posição aqui, um nome que me surpreendeu em estar na nossa lista, né? Simplesmente Carlos Marighella está aqui na lista do Brasil, que deu certo como um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Nosso público é muito comunista, velho. Então é por isso que o Carlos Marighella está aí, né? É um nome que... Sempre lembrado, quando se fala em guerrilha no Brasil, né? Em comunismo e tal. Carlos Marighella é um ícone, virou filme recente aí, né? Sendo interpretado pelo Seu Jorge, o filme do Wagner Moura e tal. Contando um pouco ali da trajetória dele, né? Fundação ali da Ação Libertadora Nacional e tal. É um ícone político brasileiro, merecidamente aqui na nossa lista. E ainda proporcionou uma das melhores capas da história da Veja, né? Que tem ali, ele gosta de caipirinha, ele gosta de limonada. É que eu esqueci o texto agora, mas põe a imagem aí na tela. Cara, é uma capa muito boa que somente Carlos Marighella poderia nos proporcionar, né, Ciro? Exatamente. E agora, na nossa 83ª posição, temos o Canarinho Pistola. O mascote, uma seleção. O Brasil, cara, foi muito representado pelo Canarinho Pistola durante uma época ali, porque a gente estava na força do ódio, né? Em 2018 ali, era um período conturbado para o Brasil, né? Estava complicado e tal. E a gente, mesmo assim, acreditando na seleção, né? Não que tenha melhorado muito depois, né? É, eu acho que, enfim, pelo menos a gente vislumbra tempos melhores agora ali, né? Mas, bom, ali a gente era muito na força do ódio, né? Então, acho que o Canarinho Pistola representou muito bem isso, esse sentimento. E eu estou ansioso para ver como é que o Canarinho Pistola vai agir agora na Copa de 2022. Eu acredito que o Canarinho possa ter participação fundamental, sim, para trazer o Hexa para o nosso país. Vamos aguardar. E agora, Matheus, na nossa 82ª posição, temos mais um nome que coincide com a lista do SBT. Nosso segundo nome aqui, que coincide com aquela lista, é ele. Santos Dumont, o patrono da aviação, né? No caso, na eleição do SBT, ele ficou em terceiro lugar, né? Como o maior brasileiro de todos os tempos. Aqui ele está apenas na 82ª posição, mas está aqui, está no 100, né? É válido. Está presente. Se manteve aí. Botou 14 bis para voar lá, pô. Então, é válido, né? E botou americano para mamar, né? É sempre importante falar isso, né? O verdadeiro inventor do avião é um brasileiro, é Santos Dumont. Não é aquele estilingue humano lá que os irmãos lá do caralho, o A4 lá americano inventaram. Então, o criador do avião é Santos Dumont. Apenas aceitem, é isso. É isso. Terceiro maior segundo o SBT, 82º maior segundo o Brasil que deu certo. É isso. E maior que o Santos Dumont, Matheus, na nossa 81ª posição. Nós temos o rapaz capixaba que passou 14 anos se alimentando apenas de bolachas e achocolatados. Uma das maiores matérias da história do país, né? Assim, acho que só essa descrição de quem se trata a pessoa, acho que não precisa explicar muito, né? Eu já pedi a Deus que aparecesse outro biscoito novo, porque ele já estava começando a ficar enjoado dos biscoitos. Então, apenas joguem aí no YouTube, né? Depois que você terminar de ver esse vídeo, joga aí no YouTube a matéria inteira para vocês verem. Cara, eu até hoje tenho dificuldade de acreditar que isso é verdade, assim. Porque não é possível que alguém sobreviveria tanto tempo se alimentando só de bolacha e achocolatado. Não tem como, velho. O corpo humano não foi feito para... Não suporta. Não é possível. Não dá, não dá, não dá. Mas o nosso público achou que ele era maior que o Santos Dumont e colocou ele na 81ª posição. Para você ver como a nossa lista é diferenciada, né? Claro, pô. É a lista que apenas o nosso público, que o Brasil que deu certo, poderia fazer. Chegamos aqui na posição final deste vídeo, mas não se preocupe. Em breve, você saberá das posições 80 até 61. Então, fica ligadinho aí que daqui a pouco vai chegar aí para você saber quem é que está na frente de todos esses belíssimos nomes que a gente acabou de falar aqui. Aproveite e deixe seu comentário. Você concorda com os nomes que estão presentes na posição 100, na centésima posição até a 81ª? Deixe seu comentário. Deixe seu comentário se você já está ansioso para os nossos próximos vídeos. E já deixe o seu palpite aí do seu top 10. Quem será que está no top 10 de maiores brasileiros de todos os tempos, segundo o Brasil que deu certo? Vamos ver quem vai acertar isso aí. Vamos ver se alguém vai acertar os 10 nomes. Olha, nomes fortes aqui, hein? Esses 20 primeiros nomes que a gente soltou aqui já são grandes nomes, né? Então, se parar para pensar que tem 80 maiores que esses, imagina quem são esses 80 aí, né? Porque, pô, para superar essa galera aqui não é brincadeira, hein? Então, é isso. Não, é brincadeira. O Brasil é incrível, né? Muitos nomes aí, sempre. É isso, né, galera? E para você não perder, nossos próximos vídeos tem mais quatro vídeos, né? Para você não perder aqui a nossa lista completa, eu recomendo você se inscrever no canal do Brasil que deu certo. Se inscrevendo, você não vai perder de forma alguma aqui a nossa lista. E também aproveite para virar membro. Essa lista, quem nos ajudou a formular os nomes ali nas cédulas de votação foram nossos membros. Então, assim, você que é membro do Brasil que deu certo, você nos ajuda a criar vídeos, além de ter acesso a conteúdos exclusivos e figurinhas e vídeos e lives. Enfim, clica aí no botão seja membro e descubra o mundo de vantagens que é fazer parte da família do Brasil que deu certo. Exatamente. E entre também aí na lojinha do Brasil que deu certo, né? www.obrasilquedeucerto.com.br Lá você encontra diversos produtos, camisetas, ponés, meias, canecas, pano de prato, chinelos, etc. Muita coisa legal lá, muita coisa bacana. Você vai gostar com certeza. Beleza? É isso. Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo do Brasil que deu certo. Valeu, galera! Tchau, 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 tchau!